Eu acho que nós queremos construir um amor que tem como pilar a verdade, o diálogo, a liberdade e também muito centrados na relação com Jesus. A verdade acho que é o início de tudo e sem a verdade depois é difícil avançar para tudo o resto. O diálogo é fundamental porque só aí é que podemos de facto ser verdadeiros e é a oportunidade de dialogarmos, de perceber o que é que cada um está a sentir e que por vezes pode ser muito difícil. Eu tenho muita dificuldade às vezes em dialogar algumas coisas que estão cá dentro, mas só assim que há a oportunidade de eu ser verdadeiro com a Joana. Depois a liberdade é o facto de eu assumir que a felicidade da Joana pode passar por não querer viver o resto da vida comigo. Isso não é fácil, mas aí é que é a liberdade plena e pode ser vivida de forma real. E depois querer viver centrados em Jesus, acho que é um tipo de namoro que nós queremos muito e só assim é que podemos depois partilhar cada um e viver Jesus no outro de uma forma muito prática. Sim, confiando que é também no encontro com Jesus que nos conhecemos verdadeiramente. Eu me conheço como Joana e o Henrique como Henrique e depois num encontro comum também que vamos conhecendo cada um, enfim, na vida real e com vontade de levar também Jesus aos outros. Enfim, eu acho que nós fomos também percebendo ao longo destes dias que íamos conversando sobre estas coisas que não temos respostas concretas para nada, não é? Mas temos acima de tudo desejos profundos de viver o namoro de uma certa forma e temos descoberto, acho eu, ao longo deste tempo de namoro temos um desejo muito forte de viver esta nossa relação como um profundo discernimento para algo maior, não é? Percebendo juntos cada um de nós, o que é que o Senhor nos vai dizendo, nos vai inspirando para o dia-a-dia e para a relação que temos, mas depois em conjunto também acreditar que pronto, não estamos... é ótimo viver o namoro, ter uma pessoa que olha para mim como mais ninguém olha cuidar-me um do outro, sentir-me cuidada, sentir-me amada e espero com o Henrique também mas acima de tudo uma responsabilidade muito forte de que isto não é para passar o tempo não é só para nos sentirmos bemzinho um com o outro e os dois mas é acima de tudo porque gostávamos de juntos perceber o que é que o Senhor quer para as nossas vidas em conjunto ou não, desejando para já pelo menos que seja em conjunto e com um desejo muito forte de que a nossa vida possa ser também... possa ser para os outros e construir algo que vai para além de nós que encontramos a nossa vocação na igreja em conjunto e portanto... enfim... gostávamos muito de viver este namoro com um processo de discernimento para um bem maior e para a construção do reino, se Deus quiser. Sim, sem dúvida. Eu acho acima de tudo porque nos assumimos os dois como cristãos e portanto não sabemos viver a nossa vida de outra forma e portanto faz parte da nossa essência, não é? Faz... eu quando me descubro verdadeiramente, descubro-me em Jesus e com vontade de o seguir com vontade de levar aos outros e portanto não faria sentido viver um namoro que é uma coisa tão... tão séria, tão importante, tão boa também não faria sentido vivê-lo de outra forma e portanto... é... 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 é a vida a impor-se por ela própria, não é? Acho que é a realidade, a nossa própria realidade de cristãos de nos assumirmos comprometidos com a igreja, com aquilo que o Senhor nos pede com aquilo que os outros nos pedem a impor-se e nós a tentarmos corresponder àquilo que é a vida, não é? Sim, acho que é. Acho que é isto. Aconse! 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 Legenda Adriana Zanotto